do Lucas, diretamente de Cascavel. Roda aí, por favor. Adriana Santos era escrevente em Cascavel. Quando casou, entrou numa família ligada a cartórios e viajava o país fazendo concursos. O próximo seria em Maceió, Alagoas. A escala em Guarulhos não chegou a acontecer por causa da queda do ATR-72 em Vinhedo. Todo mundo vem perguntar informações sobre o velório, essas coisas, e a gente não tem essa certeza tão bem. As mesmas notícias que a população está tendo pela TV são as mesmas notícias que a gente tem. A gente não tem uma resposta certa ainda. Ao passo que os corpos são identificados e liberados, as famílias esperam o transporte dos entes queridos de São Paulo para cidades onde serão sepultados. Cascavel é a que deve receber o maior número, 25 no total. Apesar de muitos terem sido liberados, as famílias não têm previsão para o transporte. A responsabilidade pelo transporte dos corpos, Joel, é da Voipés, que pode fazer isso em aviões próprios ou de outras empresas aéreas. Mas um grupo de familiares já manifestou o desejo que seus entes queridos não sejam transportados pela própria companhia. A FAB também colocou à disposição um avião para esse transporte, mas ele não deve ser usado. Ainda não está claro como vai ser realizada toda essa logística. Enquanto isso, autoridades brasileiras e francesas buscam descobrir o que causou a queda do avião. A principal possibilidade é a formação de gelo. Em uma postagem conjunta no Instagram da banda Bikini, antes conhecida como Bikini Cavadão, com o vocalista Bruno Gouveia, o relato de que voaram no mesmo avião da Voipés. Tão logo soube e fui checar o prefixo e descobri que, na véspera, eu havia feito uma viagem de São José do Rio Preto para Guarulhos, exatamente na mesma aeronave. Oito rotas depois, e em um pouco mais de 24 horas, ela veio a cair. A banda continua. Fica aqui nossa solidariedade e nossos pêsames a todos os atingidos por esta queda. A jornalista e escritora Daniela Arbex voou na mesma aeronave um dia antes e postou um vídeo mostrando que o ar-condicionado não estava funcionando. Na imagem feita por ela, é possível ver um passageiro tirando a camisa. As pessoas se abanavam procurando o ar. A Voipés disse em nota que o ATR-72 estava aeronavegável e que, neste momento, todos os esforços estão dirigidos para proporcionar conforto e facilitar as necessidades logísticas, operacionais e psicológicas das famílias das vítimas. Muitas possibilidades de precariedade que têm que ser investigadas, né? Eu já estive em um avião que caiu depois. Cara, é um sentimento esquisito pra caramba, sabe? Igual os caras da banda aí, Biquini Cavadão, postaram. Eu entendi a postagem deles porque eu já passei por isso. E, graças a Deus, estou aqui. Obrigado. Obrigado.